E aí galera, meu nome é Julio Menezes e estou aqui novamente da equipe 079, hoje fardadinha, pra ensinar mais uma coreografia pra vocês. E hoje a música é No Ouvidinho, de Felipe Amorim. É Felipe Amorim mesmo, né? Né? A música vai começar aqui. Você vai cruzar. Não, não lembro. Deu branco. Pra ensinar a coreografia pra vocês da música No Ouvidinho, de Felipe Amorim. A música já começa aqui, ó, com a mão na boca, fazendo quatro. Um, dois, três, quatro. Cruza na cintura e bate na perna, certo? Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Cruza, bate. Vai pisar quatro agora, ó. Direita, esquerda, no ouvido e no ouvido, certo? E agora vai fazer de novo na boca, ó. Os quatro. Um, dois, três, quatro. Mão direita no joelho direito. Vai virar de lado. Daqui, não, empinadinha, vai voltar. A mesma mão que fizer no olho, é que vai fazer na cabeça. Certo? Mais uma vez, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. O início. Um, dois. Agora a mão no joelho. E empinou. Voltei. Mão em cima, só vai alisar o corpo. Alisa e alisa. Só isso. Agora com música. Vamos lá? Música. 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 Olha o joelho. A mesma mão. Vinha e alisar. Música. Música. E é isso, galera. Mais uma coreografia pra vocês. Espero que tenham gostado. Aqui embaixo tá o Instagram da equipe. E escreve exatamente assim. Zero, sete, inscrito e nove. E fica pra próxima. Um cheiro. E até mais. Tô me sentindo carente. Nunca mais tô ligou. Liga pra mim, amor. Vai. Música.